Vai dar merda, vai dar merda Tá bem que cê sabe que vai dar merda Epa, fica quieto aí Cadê Alice? Tá só com a pet, que bicho feio da porra, mano É uma quimera vermelha, viagem São três caras, ó Afasta, afasta, aí Eita, tá olhando pra mim Mas será que tá atingindo mesmo? Pode ser só bug visual, não? Tá, senão ela não... Matou Ah, papai Vamos ver se dá pra cortar aqui Nada aqui mesmo Tô lá, aí É, acho que é uma quimera personalizada Não sei se a gente vai conseguir pegar as peças Ah, é, isso mesmo Cotou, né? Cotei Trinta minutos pra cair fora Servidor remissional Eita porra Agora ele se fodeu, corre Deve ser radioativo, véi Aqui Corre por lá Corre por lá Já chegou aqui, ó Mas passa direto, não para não Entra na casa primeiro Isso Passou direto da porta A casa é container, a casa é container, não entra não Calma, fica aqui, atira logo Calma, calma A gente conseguia pular aqui, véi Calma, calma Consegui, pai Ó, quando chegar perto do lobo Pula, entendeu? Não, 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 não tá errado, Alisson Alisson, aqui, ó Olha onde eu tô marcando Fica ali Ai, tomei no cu Entra aí, entra aí Entra onde? Não tem onde entrar não Atira, gente Pronto, acabou Calma, calma Calma Alisson, sem desespero de novo Vem cá Aqui, ó Para aí Não precisa correr muito Não precisa correr muito Tá muito alto pra mim aqui Ah, eu acho que amanhã quer subir na parada aqui de cimento Deixa eu ver Você tá vendo a marcação que eu tô fazendo, não? Vem, Alisson Tá, tá aqui eu tô vendo Pronto Então, aí Aí você vem pra frente Com um pouquinho de impulso Aí, ó Foi, foi, foi Pronto, acabou Acabou Caralho Porra Sobrevivemos Agora é esperar Aí fica ligado Que o Agora dá pra cortar Já isso aí, velho Ó, tem regime aí Aquela quimera sobe no telhado Então fica esperto Com ela Cadê? Quem é que vai ser o doido a descer E pegar essa quimera? Essa Quimera? Será que essa Essa Ele entrou mesmo, velho Pô, bugou Então tem uma porta aqui, ó Ele bugou Não, calma Saiu Saiu, calma Foi buscar o cara lá Calma Cuidado, hein Tá parado Pra não correr o risco Da gente se atirar Morreu Morreu Os caras aí Ó, vi mais um busco Opa, cuidado que tá cheio de mina terrestre aqui embaixo Aqui, mano Aí, ó Valeu, valeu Obrigado Aí, tá cheio de mina terrestre aqui embaixo Toma cuidado Deve ser mentira É, porque se eu morrer Calma aí, porra Nós tá aqui embaixo, caralho Doidão, velho Não corra, não Deixa eu falar de porra A mina Cuidado com a mina Esse quer subir Subiu, subiu Subiu Os caras do bop Ué, ué E aí, rapaziada Como é que vocês estão? E aí, moral É nóis Cuidado que tá cheio de mina terrestre lá embaixo lá, hein Tá foda Beleza E, polaco, tá enxergando como? Tá com o áudio dobrado Vagabundo tá Vagabundo tá com o NatVizia, né Não, não é não, pô Tá lanterna só É, lanterna tá eu aqui Me fudendo com a porra de uma lanterna de cabeça Tá com o áudio dobrado, viu Tirei já E aqui me lascando com a porra de uma lanterna Aí, ó Isso aí pode ser esse cara mesmo botando mina aí, pô Pode ser Mas se matar Se matar vai dar merda pra ele ir lá, né Não sei como é que funciona isso Se de ânsia tá demorando desse jeito Imagina de barra, gente O cara soltou fogo lá Isso aí é pra fazer barulho, pô E não fazer barulho E atrair o bicho, tá vendo? E a manha Agora achou-se só de artifício aonde, velho? Deve, deve ter Foder, velho Eita, porra Olha a quimera da colorida Entrou dentro da casa Entrou Caralho, como é que um bicho desse tamanho tá dentro da casa? Tá tentando bater, tá tentando bater Calma, calma Vem pro lado, vem pro lado aqui, ó Calma Caralho Deixa eu ver se ela desce, ó Vem pra cá, ó Pra lateral, ó É, porque aí só uma porradinha mata nós, viu? Eita, porra Calma Deixa ela sair, deixa eu ver se ela sai Fica aqui no cantinho Quando você sai de lá, deixa eu... Ai, mano, agora eu me fudi Agora eu me fudi Caiu Caiu Calma que eu caí O senhor vai pra onde? Eita, porra Mata, mata, mata Calma, derrubou Já matou, já matou Calma Corta logo ela aí Corta logo ela aí Peraí que eu acho que nem faca eu tenho Não tem faca? Tem um cutela aqui Espera Antes de subir Já serve Fecha as portas aí embaixo Fecha muito bugada, velho Negar pra fazer isso Me fudeu O famoso O famoso Traduzindo Tomei no cu A porta não fecha não, os caras Só uma porta comum aqui que fecha Então, deixa essa fechada Fechei E a da frente também Marca de novo aí Como é que é isso? A da frente também, velho Vai lá fechar a da frente Vou marcar aqui Tá fechado Os caras estão atirando Pra ver se atrai Olha o lobo É uma só, velho Com a arma de laser, velho Tem um bichão Tem um bichão aí Agora não estou chegando A arma dele, não Você matou Tem um urso aqui Tem um porra de urso aqui Agora não estou vendo E é mais de um, velho E aí, polaco Você vai logar hoje mesmo? É Pode ser, está muito na ponta aí, voto Calma Calma Tem até fantasma, velho Tem até fantasma A porra de fantasma é ligeira Não estou enxergando não Tirei no urso depois que ele morreu Lá onde você está Fica em cima Fica em cima, velho Aqui, tem um aqui Tem dois Que diabo é isso Que diabo é isso, velho Que está gritando Joguei, joguei a granada Tomou dano? Não, eu não E aí, será que morreu? Tem um, passou aí Tem um, estou vendo um Calma, calma, calma Ih, ele só vai atrás de você Aí, ó, aí, ó É isso mesmo É isso mesmo Só mata ele na hora que ele fica visível Caralho, mano Que negócio da porra, velho Que negócio da porra O outro está aqui ainda Está aqui ainda Eu preciso sair Eu estou morrendo de fome Estou todo fudido Vai descer os três E ficar correndo atrás de você? Olha que essa porra deu, velho Aqui, ó Olha, Alisson Pega aqui Olha o que é isso Melhor Melhor que nada Deu o que? Sucrilzinho Sucril Sucril da foda, velho É, velho A gente vai ter que fazer aí Porque descer E aí, espera Esperar, esperar ele atacar alguém Para poder... Não vai não, não vai não Espera aí, deixa a gente trocar e fazer junto Calma, vai não, vai não Deixa eu só comer aqui logo Show Ah, é ele que está dando esses gritos É, velho É, velho É, é ele Vou colocar aqui para ver se ele fica... É matar ele e vazar daqui, vos caras É, agora esse aqui é azul, velho Show, não era azul também, não? Mas foi só uma parretada que eu dei, pô Matou, morreu fácil Depois que ele estava... Quando ele ficou visível É na hora que ele vai atacar, mano Então eu vou Se eu morrer você pega minhas coisas Espera aí Deixa eu deixar tudo carregadão Estou ouvindo um outro barulho É dele ou de zumbi? É, não É atrás do muro aí, velho Tem algum bicho atrás do muro aí Ah, tem algum zumbi Pronto? Tem um sim, um pequeno lá no chão Pronto? Alisson, você fica parado aí Eu vou ficar parado nesse canto aqui Eu vou ficar correndo aqui, nesse lado Corre aqui, onde está mais visível Do lado você morre Corre na frente Cuidado para não acertar o alto Senão você morre Aí Já foi, já foi Pronto Já foi Bora cair fora, hein É um urso aí, né? É uma cabeça de lobo Tem um urso aí na frente para... Bora, para não vir mais surpresa Tem um urso para... Aqui na frente Vigado, estou munição à toa Agora ele apreendeu Ih, vomitei, ó Lá ele, por quê? Fiquei doente Será que... Será que estava... Ih, mano Voxa, apareceu uma grade aqui do nada Apareceu uma grade Voltaram agora Voltaram agora Os ADM, os ADM descobriram a manha, né? Para a gente se fuder É Descobriram a manha mesmo Será que a gente pode ser punido? Sacanagem, velho É, meu filho, então vamos embora logo Então vamos embora, bora, bora Que agora eles querem ferrar com a gente, velho Esquerem ferrar com a gente Bora Pega o urso Corta logo esse urso aqui Porra, velho Fiquei doente, velho Logo agora, mano Mas aí tem remédio, pô Eu já tomei o tetacicleto Pronto É uma muita tensão aqui Agora a gente não pode mais subir, meu filho Não atira não, não atira não Os caras, pô Os caras descobrindo a manha de subir ali Mas... Eles querem que a gente se fudam Bora, bora sair fora Descer, bora descer Pegou aí tudo? Bora, peguei Só deu a pele só Bora que eu tava embaçando até minha visão aqui Essa doença brava aí Eu não sei onde é que eu tô indo Eu só sei que eu tô indo Eu tô seguindo isso aqui Direto pra água É? Erro não É capaz dos ADM bagunçar e botar uns bichos pra arregaçar a gente Já faltou isso O navio tá ali, então tem umas aberturas aí Não, eu lembro citando todo mundo junto Eu metei bala, meu filho É Cadê a abertura agora? Ali, pronto Caralho, velho Os ADM foram foda agora Foi foda Do nada apareceu uma grade E eu falei pronto Os cara falou Rapaz, os cara descobriram Um lugarzinho Descobriam a manha O L, né? É o Osso Tô matando o Osso Tem outra entrada aqui Fecha, olha lá Olha o Osso subindo na casa da mata Olha lá É, olha lá Colorido, velho É, aquele ali é mais forte Ela tá atirando Onde eu liguei e tá atirando lá Imagina Se fosse proibido, tá vendo? Isso aí não ia permitir, tá vendo? Ficar em cima pra matar Ninguém tem nenhuma comida aí não, velho Não, pô, já aquela comida que você já comeu já acabou? Ele jogou pra fora Por quê? Vocês vão por baixo da ponte mesmo, hein? É, eu já tô aqui Então bora, 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 bora Que meu, meu, minha Minha vida tá descendo A maçã tá piscando lá Olha lá Não tem problema não Calma, não morre não Já tô indo já Eu tô só saindo aqui já pra deslogar Eu sei, já tô indo já Já tô indo É que não pode sair qualquer jeito Já tô indo Tá suando já Salve Salve, salve Eu sou rápido, tomou banho ali já, amigo Eu tô voando Os caras vão pular do meio da ponte lá É, mas vantagem mesmo A gente já tá quase lá mesmo Vou só tomar remédio de novo aqui Um lugar melhor pra ficar então agora é ir na casa mata Ou em cima do ônibus desse aí, ó É, mas aqui na verdade eu acho que nem vem muita coisa na verdade Chama, mas é chama, pô Tirando Olha lá os caras se jogando lá É É merda, vamos ver É o quê, Alisson? Calma, Alisson, já tá chegando aqui Relaxa Pior, você já teve É Eu acho que ele vai ficar mais lento Não, vai ficar mais lento só depois que ficar Abaixo do amarelo Da metade do lá e pra lá Eu tô aqui a 300 metros já Também Pronto Aí você saiu da zona Proximamente para o L em cima de uma pedra dessa daí O helicóptero tá É ali, né? Aquele azul ali Perto do bop ali Era pra estar ali Eu acho que é aquele que eu tô enxergando ali, ó Depois do bop ali Eu tô saindo já, Alisson, peraí É aquele mesmo, né? É aquele mesmo, né? É aquele mesmo, né? Deixei, deixou a porta aberta, tem Tomei outro tetaciclina aqui pra ver se ele Se ele acalma Mas eu vou largar tudo aí logo Ixi, malha, tá lotado Tem nada de comida no L, né? Tem não Botei a barrette na mochila Aí vou botar a mochila aí no Não cabe não, pô Você não pode botar a mochila com coisas dentro Não tem coisa dentro não, né? Então vou botar a sua barrette aí O resto aqui, perder, perdeu Se você deslogar, você não vai morrer, né? Tá ouvindo, Alisson? Fala, tô ouvindo É só você deslogar agora, moço Deixa de desespero Só pode deslogar Depois que você voltar, você avisa Que vai logar Aí a gente vem buscar você É que a cruzinha tá descendo lá Não tem problema não Já tomou remédio de novo? Já Pronto, tem que tomar um remédio aí Não pode deixar de tomar Desloga aí e pronto Se a parte é do L Desloga e pronto Eu botei a barrette aí no L O que perder agora, eu perdi Não vai perder nada não, moço Deixou de desespero Pronto, foi que eu retorno